Olá, viva a todos e a todas! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Carla Maria, sou médium, sou porto humano e venho aqui hoje com uma consulta verdadeira para vos trazer como uma explicação, como uma aula, como é que eu trabalho. Os que entram pela primeira vez, se tiverem interesse em aprender a consultar, podem ir ao playlist e aos vídeos no canal e existem muitos cursinhos, muitas aulinhas gratuitas, está bem? E para os que já são meus alunos, para os que já são meus seguidores, eu venho aqui dar o meu grande olá, o meu abraço espiritual e agradecer o facto de me permitirem entrar nas vossas vidas, nas vossas casas, através destes conhecimentos que eu tenho vindo a praticar por mais de 40 anos. Hoje a consulta vai ser com um baralho comum, o baralho comum, onde nós utilizamos 7, 8, 9 e 10 e as figuras etc. completas. Vocês de um baralho comum no método das 7, que eu faço no meu método, retiram as cartas menores, o 6, o 5, o 4, o 3 e o 2 e ficam com as restantes. Esta consulta é sobre uma pessoa que deixou um trabalho e já se encontra felizmente no outro, mas quer saber como será futuramente a vida profissional dela e se ela tem no destino dela ainda alguma coisa a ver com o trabalho anterior, com o passado dela, se está ainda no destino dela, ela regressar ao anterior, ir para trás digamos que, ou se ela vai continuar e seguir para a frente e ela quer basicamente conselhos no mundo espiritual e ver o que é que lhe está destinado, o que é que ela desconhece neste momento. Para isso nós vamos marcar aqui a figura que vai representar a ela e vamos representá-la como sendo a dama, esta dama de paus. Podemos representá-la como sendo o 8, que quer dizer também que é uma jovem, uma rapariga, um elemento feminino e eu vou usar mais cartas do habitual porque é para dar com a certeza que a consulta é sobre ela e obter a máxima informação para ela. Vamos escolher esta também como representação da mesma pessoa e poderia escolher ainda... Ah, eu acho que já chega, mas porque também o baralho não tem tantas cartas assim, mas eu estou a perceber aqui que me falta uma dama que está aqui. Vamos deixar a dama de copas à parte, não vou pôr para ela a dama de copas neste caso, porque vamos considerar a dama de copas como uma pessoa amiga que poderá ter uma influência positiva, protetora, etc. na vida dela. Com respeito à empresa de agora, nós vamos deixar esta carta representando a empresa, o escritório, etc. O empresário, a indústria, é o que esta carta quer dizer. Portanto, vamos escolher este como sendo o trabalho atual dela, para quem ela trabalha. Esta carta é do mesmo naipe, vamos mantê-la como sendo o trabalho atual. Vocês vão anotando isso no vosso caderninho. E o trabalho anterior, nós vamos pôr como representação estas duas figuras masculinas. Vamos pôr o valete e o rei de paus e vamos pôr o valete de espadas, porque a pessoa em questão já sabe que esta pessoa não é confiável para nada. Entendem? E então vai ser a representação do trabalho anterior. Poderemos ainda pôr esta carta também, que normalmente é a casa do lar, da casa, do apartamento, do imóvel, etc. Mas vou escolhê-la como o trabalho atual. Porque o trabalho atual também vem sendo o trabalho onde a pessoa se encontra muito tempo trabalhando. Em geral, é a segunda casa da pessoa. Certo? Então, eu penso que também poderei pôr esta carta, como sendo a pessoa para quem trabalhava anteriormente. Vocês copiem as cartas conforme estão expostas aqui na mesa. Esta será a nossa consulente. E pronto, vamos dar início então à nossa consulta. Vou usar o método favorito da minha parte, que é o método geral das sete, da leitura das sete. Pensado já na pessoa, vocês aí nos vossos caderninhos, ponham as figuras com os nomes respectivos, para quem está a aprender, para facilitar. E não se confundirem, se tiverem que recorrer à vossa leitura, para ter certeza que estão a ver a pessoa certa. Para não se esquecerem, não se confundirem. Isto é outra coisa que eu vos quero dizer, que por vezes a pessoa está a ler e confunde-se. Se entra qualquer carga negativa, que não quer que a pessoa verifique, engana-se, tem que voltar ao princípio. Mas as mensagens que lhe tiverem sido claramente fornecidas, até o momento da confusão, ou do erro, que não é por coincidência. Convém aqui frisar. Vocês consideram o que estava feito. E aí vão iniciar o jogo. Esta carta caiu, eu vou virá-la. E está muito presente aqui. No tema desta consulta, o trabalho anterior da tal pessoa, que não é confiável. O que é que isto quer dizer? Pode vir a querer dizer, que essa pessoa do trabalho anterior da minha cliente, está fortemente, intensamente, a pensar nela. Por algum motivo, pode ser que esteja a necessitar dela, pode estar arrependido, ou pode ser simplesmente porque quer falar com ela. Por exemplo, agora nós vamos embaralhar e depois de embaralhar, partir. Eu vou partir para a pessoa, a pessoa não está presente, com intenção na cliente, que pediu a consulta. E agora nós vamos abrir, tirando seis cartas para baixo, viradas para baixo. E vamos virar a sétima, como sendo a primeira carta, de uma tiragem de doze. Vocês vão copiando o valete de paus. O rei de paus. No caso seria o tal trabalho anterior. O rei de espadas. O as de paus. O dez de paus. O rei de copas. A dama. Aqui, de espadas. O sete de paus. O sete de ouros. O valete de ouros. A minha cliente, que eu escolhi e que eu representei como sendo a dama de paus. A tal pessoa que eu disse que não ia escolher ninguém como sendo uma amiga ou uma proteção. E o nove de copas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Teremos aqui, já à partida, a consulta, o tema e a resposta. E o que é que nós vamos analisar? Que o ciclo, para a minha cliente, está todo positivo, para o lado dela. Certo? O jogo é dela. O jogo sendo dela, ela vai ter sucesso. Ela vai concretizar as coisas que ela quer. Ela tem uma pessoa que a protege muito, que lhe quer muito bem. Pode ser um familiar, uma grande amiga. Pode ser ambas as coisas. Pode ser ainda uma entidade espiritual. Uma mãe. Uma santa. E nós vemos que, de facto, ela está com um acontecimento, que é aqui a carta do acontecimento. O sete de ouros, significa um acontecimento que obriga a uma decisão. E esta decisão será entre ela e esta outra pessoa, que não é de confiança, que seria a pessoa anterior ao atual trabalho. Ou ao atual local, para quem ela trabalhava. Isto quer dizer o seguinte. Ela vai ter notícia. Ou seja, quem entra pela primeira vez, vai ter os significados de carta por carta lá nos vídeos. Mas, quem já segue, sabe a que é que eu me estou a referir. E a gente analisa o tema no geral. E vamos buscar a pessoa em questão. A pessoa está aqui. Então, a gente vai ver aqui, ao lado dela, o que é que anda. O que é que anda. Que ela vai ter notícias. As notícias para ela. E entre ela e a outra parte. Que a outra parte está a necessitar de ajuda. Ou seja, o ex-patrão, a ex-empresa, vai precisar dos benefícios desta. E vem a comunicar-se com esta. E esta agora, que é a cliente. Em comunicação. Com a outra parte. Usando ela própria. O lado bom dela. O lado bom dela. O lado bom dela. De proteção. Porque aqui a proteção. Não é só proteção para ela. É que ela é uma pessoa de bem. É uma pessoa que tem coração. E que ela é capaz de resolver. Porque acho que o 9 é a carta da realização. da concretização dos acontecimentos. Por isso, ela, no seu lado bom. No seu bom coração. Tem a capacidade de resolver. E resolve com satisfação. E resolve com satisfação. Ajuda. Que ela vem a decidir fazer para a outra parte. Estão a entender? Esta outra parte. Que vem sendo esta também. Aqui temos o valete. Lembram-se que eu escolhi o valete. E esta carta como representando o trabalho anterior. Estão ainda para se comunicarem. Entre eles. Vejam ela. E a outra parte. A outra parte. A outra parte. Olhando para ela. E ela. Na decisão dela. Se deve ajudar. A esta parte. Ou não. Mas a gente vê aqui claramente. Que ela. Com o seu bom coração. Ajuda. Porque está aqui a concretização. Dessa ajuda. Estão a seguir. E vejam que as cartas. Ainda mostram. Eu sempre repito. Cada vez que me lembro. Não só os acontecimentos. Que se irão dar. Mas também ainda. O que vai no pensamento. No intelecto de cada um. Portanto. Aqui está a mostrar que ela. Nesta situação. Neste acontecimento. Que a carta do sete. Aqui significa. Situação. Acontecimento. Que obriga. A uma decisão. Importante. Uma decisão. De peso. Ela. Decide. Sim. Aqui está a confirmação do novo. O novo afirma. Ajudar. A outra parte. A outra parte. Mesmo sabendo ela. Que a outra parte. Não é merecedora. E vemos ainda. Aqui uma situação legal. Legal. Que esta outra pessoa. Que esta outra pessoa. Está a querer resolver. E que para resolver. Esta situação legal. Esta pessoa. Vai necessitar desta. Da tal boa. Com quem trabalhava anteriormente. Podemos ver ainda. Para a nossa cliente. Que ela terá sucesso. Que virá. A estar muito bem. Futuramente. E financeiramente. Também. E tudo está. A favor dela. Dela. Consulente. Depois vocês. Podem ver ainda. Que estas duas cartas. Envolvem. Situações legais. De fortuna. Que ela poderia ter. Um acontecimento decisivo. Que vai beneficiar a ela. Independentemente. Da outra parte. Porque é o jogo dela. Na vida dela. Vai surgir. O momento. Em que ela. Vai ter que assumir. Uma fortuna. Legalmente. É o que estas cartas. Estão a dizer. Portanto. Esta cliente. Vai estar bem. Futuramente. E então. Vocês. Vêem. Que está tudo positivo. Para o lado dela. Quem se está a dar mal. Ou quem precisa. É a outra parte. Ela. Não tem. Que. Reciar nada. Ela pode concretizar. As coisas. Da maneira dela. É como ela decidir. É como ela quiser. Ela ganha. Já ganha. E aqui. Nós começamos. Uma por uma. De sete em sete. A leitura. E para quem só quer acompanhar. Esta tiragem. Eu rapidamente. Vou dar. Uma dica. De cada significado. Esta é a pessoa. Em questão. Do trabalho. Que ela tinha. Anteriormente. Representa. Um homem. Uma figura. Que lida com dinheiros. Uma pessoa. Materialista. Esta significa. Uma carta da lei. Uma lei. Que convém. Não indispor. Uma lei. Que vem sempre. Trazer. Justiça. E lembrem-se. Que a justiça. Tem dois lados. Pode. Depender. Para o lado positivo. Como para o lado negativo. Dependendo. Do comportamento. De cada pessoa. Mas também. Esta carta. Aqui indica. Ao lado desta. Que este. Está a enfrentar. Um problema. Qualquer legal. Que ele quer resolver. E que tem que resolver. Entendem? Porém. Separando. Esta carta. Da lei. Desta pessoa. Ou do assunto. Esta. Esta justiça. Esta lei. Poderá ser. A uma justiça terrena. Em benefício. Desta. Outra parte. Que lhe vai trazer. Esta. Grande fortuna. E a proteção. Este. Rei. De copas. Aqui. Nesta fortuna. Significa. A proteção. Dos assuntos. Legais. Também. Poderão. Ler. Da seguinte maneira. Que esta outra parte. Necessita. De alguma coisa. Dentro da lei. Para poder realizar. Uma venda. E para poder realizar. Uma venda. Vai precisar. De ajuda. Com qualquer coisa. Dentro da lei. Aqui. O ass. É triunfo. Sucesso. A todos os níveis. Incluindo. O financeiro. E quando o ass. De paus. Está ao lado. Do 10. Significa. Uma grande fortuna. Uma grande quantia. De dinheiro. Seja por venda. Por herança. Qualquer tipo. De transação comercial. Ou. Até mesmo. Incluindo. Uma lotaria. Um jogo grande. Aqui. Repetimos. Que o rei. É uma proteção. É uma pessoa. De bem. A dama. No caso. Aqui. De espadas. É. Uma mulher. Frívola. Uma rival. Uma mulher. Má. Uma. Prontos. Mas aqui. Foi escolhido. Como representando. O outro trabalho. E essa pessoa. Pode ter um perfil feminino. Sendo masculino. Por várias razões. Espirituais. De caráter. Ou até mesmo. De direção sexual. No caso. Se for um gay. Ou até. Se for bissexual. Também. Poderá ter. Essa representação. E aqui. Temos o set. Que é a carta. Que é. Esta pessoa. A precisar de ajuda. Benefícios. E quando as pessoas. Precisam de ajuda. As coisas. Solucionam-se. Mas. Quem está. A precisar de ajuda. É ela. Nestes acontecimentos. Que vão decidir. Que já foram falados. Aqui. O valete. Eu não marquei. Como. Nada. Marquei apenas. Como sendo. A carta que é. E que representa. A comunicação. O mensageiro. As mensagens. O correio. O telefonema. As mensagens escritas. Correios eletrónicos. A comunicação. O diálogo. Portanto. Vai acontecer. Isto aqui. De que. Este. Vai decidir. Comunicar-se com esta. Porque este. Precisa de ajuda. Desta. Entenderam? E aqui. Já expliquei. Também. O que era. Então. A primeira análise. Da consulta. Está feita. Vamos continuar. Esta leitura. Vocês copiem. A posição das cartas. Para poder acompanhar. Na vossa mesa. Muitas vezes. Eu baralho. A segunda vez. Só em sete. Corto a pensar. Na situação. Da minha cliente. Então. Vamos pôr aqui. Uma carta. Na mesa. Um monte. Para a minha cliente. Esta proteção. Esta bondade. Que pode representá-la. A ela mesmo. A carta de coração. Seja do homem. Ou da mulher. É sempre. Uma carta de emoção. De boa índole. Pode representar. Uma mãe. Uma personalidade. De mãe. Para. A casa dela. No caso. Aqui. É. O trabalho. O tema da consulta. Esta proteção. Também. Esta bondade. O que está para vir. O tal acontecimento decisivo. E o destino. E o imprevisto dela. Ela. Lê-se a primeira tiragem assim? Sim. O que é que se conclui? Que ela. No destino dela. Tem acontecimentos. Para chegar. Decisivos. Decisivos. Com respeito ao tema. Que a traz aqui hoje. A esta consulta. Mas a boa notícia aqui. É que ela está. Com proteção. Tanto a nível. De mundo. Terreno. Laboral. Profissional. Espiritual. Etc. Está protegida. Que é bom sinal. Seja qual for o santo da devolução dela. Ou seja. Quem quer que seja. Que a protege. Em ambas partes. E às vezes ela está com uma proteção. E não sabe. Entre o mundo terreno. E o mundo espiritual. Que ela desconhece. Aqui está o triunfo. Para ela. Que vem. Por parte desta pessoa. Desta pessoa. Ou. Da tal proteção. Ou ela. Por merecimento. Por ser boa. Temos aqui. No trabalho dela. Uma proteção também. Onde ela talvez esteja hoje. E onde ela estava antes. E ela vai ter que fazer uma escolha justa. Aqui temos a justiça. Um acontecimento decisivo. Para ela. Nesta escolha. Estão a perceber? Vocês vão lendo assim. Ela aqui. Neste acontecimento. Sobre o tema. Vai ter sucesso. Mas ela vai ter que fazer uma escolha. E esta escolha tem que ser justamente. Feita. A pensar em quem? Ela. No benefício dela. Vocês vejam que aqui a lei está voltada para ela. Mas ela tem que tomar essa decisão. O que é que lhe convém. E como é que ela quer. Estão a perceber? E aqui nós temos. Ela. No imprevisto dela. A querer se desligar dele. Do aspecto. Que ela estava. A querer resolver. Ou que esta pessoa. A anterior pessoa. Fazia parte do destino dela. Do destino dela. Podia ser para lavar o karma. Podia ser alguma coisa de vidas. Antepassadas. E agora ela tem que pensar nela. Mesmo tendo que dar as costas. A outra parte. No imprevisto. E estamos a ver novamente. E repetidamente aqui. Que ela vai ter uma fortuna. Já seja por herança. Herança. Já seja por merecimento. Por parte desta pessoa. Que pode ser uma mãe. Suponhamos que a mãe dela. Vai ganhar muito dinheiro. Ela vai ficar bem. Através da mãe. Estão a compreender? Suponhamos que não é a mãe. Mas que é ela. E que é muito boa. Ela vai ser rica. Agora vai ser rica como? Pode ser através da mãe. Pode ser por merecimento. Mas. Se é merecimento mesmo. E a mãe for o canal que a leva aqui. Ou uma familiar. Ou uma pessoa amiga. Mas duvido que uma pessoa de fora. Venha lhe trazer a ela uma fortuna. Se não for alguém da família dela. Aqui nós vemos a outra parte. A parte do trabalho anterior. A precisar de ajuda. A pensar. Vejam que a cara da pessoa. Está virada para ajuda. Ou seja. Esta pessoa. Está a precisar de ajuda. De ter um benefício. Porque esta pessoa visa os interesses dela apenas. Ela quer benefícios. Benefícios para quem? Para a minha consulente. No imprevisto. Esta outra parte. Veio pedir ajuda. Estão a perceber? É assim que se vê. E ela. Como é para ela a consulta. Deciderá. Não é? Esta a precisar de ajuda. E ela vai ajudar. Vai ajudar. Aqui temos. Que grandes acontecimentos. Se realizarão. Dentro da lei. No bom sentido. Com justiça. Esta carta espiritualmente. Também pode representar Xangô. E isto é uma coisa que se vem a dar. No que vem. Estão a perceber? E aqui. A última carta. Do imprevisto. É que. Esta outra pessoa. Apesar de que estava. No mundo. Saiu no mundo do imprevisto. Que estava. E fazia parte do destino dela. No imprevisto. vai ter notícias dela. Estão a compreender? E entre eles. Imprevistos. Em termos de comunicação. Entre eles os dois. Foi imprevisto para ela. Ele. Dar notícias. Ou no momento em que recebeu a notícia. Ela aceitou isso como imprevisto. Mas também este. Com respeito a ela. Vai sentir a diferença dela. Ou a indiferença dela. De imprevisto para ele. Entendem? E agora vocês podem pôr assim. Cartas em cima de cartas. Os montes. E podem ler. As tais decisões. Para ela. O triunfo. O triunfo. Sobre a outra pessoa. E esta outra pessoa. Vai de ser feita. Uma justiça terrena. Vai enfrentar um problema. Legal. Que teve. Ou terá. Futuramente. Que. Enfrentar um problema. De origem legal. Aqui nós temos. Para a cliente em questão. Que é o tema da consulta. Que ela vai receber dinheiros. Que ela vai ter. Ela vai ser uma mulher rica. É o que isto quer dizer. E depois vocês podem ler. De sete em sete. Antes de baixar assim. Ou assim. É a mesma coisa. Começando com a sequência. Um. Primeiro. Esta boa proteção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numa decisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em que ela vai triunfar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está a confirmação desse triunfo. Incluindo. Financeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui temos para ela. Na vida dela. A tal grande proteção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tal homem anterior ao trabalho. Que ela tem atualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A precisar de ajuda. Estão a ver aqui a ajuda. Ao lado desta. E vem seguida desta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ela. Portanto. Esta cliente vai ficar bem. E ainda vai ter imprevistos. Sobre este fulano. Querem ver mais. Querem ir mais profundo. Com o mesmo baralho. Juntam. Partem. A pensar no tema. Agora vão dividir em três. Ou em quatro. Como vocês quiserem. Se for três. É para o tema da consulta. Não é? Para a cliente. Com respeito ao trabalho. E o que está prevido. Aqui é o que está a acontecer agora. Ou o que já passou. Aqui é o que vai ter que ser decidido no que vem. Vocês expõem o baralho todo. E como estamos em três montes. Acaba no ímpar. E portanto não podemos ter uma carta para todas. E a gente vem aqui. Ah. Nem sequer vou abrir. Se quiserem abrir, abre. Mas para não fazer o vídeo longo. Eu vou anular este monte. Porque aqui o que interessa. Aqui é o que está a acontecer. É o que acaba de acontecer. É o passado mais recente. Então a gente já sabe. Agora vamos abrir sobre o trabalho. Que é o tema para não tornar este vídeo muito longo. Temos aqui. Vocês copiam o oito de ouros. A dama de paus. Que representa a ela. O rei. O oito de ouros. Que representa em caminho. A deslocação. Em movimento já. Justiça. Um assunto legal para ele. Para ele. Para o tal homem do trabalho anterior. Aqui temos alguma coisa que ele quer concretizar. Que ele está interessado em resolver. Porque é o oito. E o oito aqui significa paixão. Pode ser uma paixão de algum projeto. Por exemplo. Aqui temos um triunfo. De um compromisso grande. Que envolve bastante dinheiro. E ainda. Com atraso. Portanto. Isto tem aqui uma encrenca qualquer. Com coisas atrasadas. Mas que se concretizam. E estes atrasos aqui. É que estão a incomodá-lo a ele. Na resolução. Visto. Pode ser. Um investimento. Uma transação comercial. Atrasada. Que envolve. A demora. De concretização. Financeira. De sucesso. Para ele. Outra parte. Outra parte. No que está para vir. Temos a tal empresa atual. Com decisões. Para quem? Para a cliente. A cliente vai ter que decidir. Se fica com esta empresa atual. Ou se fica. Com. O tal. Anterior. Aqui temos. Este é o emprego anterior. Esta decisão. Vai ela ter que tomar. Entre estes dois. Ou se fica com os dois. Estão a entender? Em geral. As pessoas. Às vezes. Põem limitações. Nas situações. Mas eventualmente. Ela até pode. Decidir. Trabalhar para os dois. Sendo ela. Empresária própria. Por exemplo. Trabalhar por conta própria. Vejo que. Poderá haver aqui. Uma infelicidade. Ao lado do. Anterior. Uma má notícia. Vejo aqui. A tal proteção para ela. Novamente. Uma proteção forte. Grande. Para ela. No que vem. E com respeito a este. Uma má notícia. Que poderia também. Significar aqui. Que este. Vem a morrer. Este. O fim. De qualquer coisa. Entre eles. Os dois. E temos. E temos. E temos. Muitos benefícios. Que virão. Para ela. Com novos projetos. Com documentos. Que ela vai assinar. Com coisas. Muito melhores. Para ela. Ela vai ter que assinar. Contratos. Documentos. Papéis. Que. Vão. Beneficiar a ela. Inclusivamente. Com novos. Assuntos. Com novos. Projetos. Que ela desconhece. Neste momento. Estão a ver. E que. Estas coisas. Poderão surgir. Repentinamente. Depois. Vocês veem. A decisão. Que já está. A vir. Entre ela. E esta empresa. Onde ela está. Com respeito a este. Se ela for justa. Ela própria. Com ela. Ela sabe. Que este. Não merece. E põe um fim. Ele vai mesmo. Ter um. Uma situação. Legal. Que enfrentar. Aqui. Para ela. Vem. Com grande paixão. Um acontecimento. Esta é ela. Acima da cabeça dela. Com uma grande paixão. Um acontecimento. Com esta pessoa. De grande sucesso. Para ambas partes. Nós vemos. Que vem. Aqui. Esta. Esta juventude. Ou este jovem. Poderá ser um jovem. Projeto. Poderá ser um novo. Início. Com. Benefícios. Para ela. Em termos. Até. De documentação. Já sejam. Exames. Contratos. Qualquer situação legal. Que ela queira. Realizar. Incluindo. Esta aqui. Para ela. Que já foi falada. Anteriormente. Se ela. Legalmente. Tiver mesmo. Que assumir. Um. 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 A insistência vai trazer confusão. E depois pode haver uma extensão de outras energias, de outros temas e a pessoa perder-se quando está a iniciar a consulta. Vamos então partir novamente e vamos avançar para o tema da questão. E ainda vamos ver com respeito ao trabalho o que está por vir, já seja nas ideias, nos acontecimentos e nos imprevistos. Aqui não pode alterar, tá? Nestes sim, pode. Nestes primeiros pode. No imprevisto, no destino, não pode. É karma, é sina, é causa e efeito, é destino, etc. Não depende da força de vontade, da escolha dela. Vamos abrir então agora aqui o que ela não pode alterar. Vamos lá? E vocês podem pôr de cima para baixo ou de baixo para cima, não interessa. Eu por uma questão de espaço vou começar como eu sempre vos ensino. E geralmente eu abro um, dois, três, quatro e ponho assim. Então vamos continuar. Aqui temos um imprevisto para ela, coisas imprevistas que ela desconhece, que não vão depender dela. E outra vez, ainda está ela no destino dela com imprevistos em relação a essa outra pessoa, do velho trabalho. A caminho, temos um oito, deslocação, pode ser um novo projeto, um novo início, um novo trabalho imprevisto para ela, que poderá ter a ver para ela com a mesma pessoa, com decisão, ela terá as ajudas necessárias, a proteção necessária para ela conseguir os objetivos dela, nos seus compromissos. Agora, estes imprevistos, nestes compromissos, vão depender muito da firmeza dela, de como ela vai gerir esta situação, nas suas escolhas, sendo firme, nos acontecimentos decisivos, no que está para vir mudanças, outra vez, na vida profissional dela, mas para melhor. Agora, há aqui um acidente de percurso, que tem que ter cuidado para não ter um acidente. Aqui é o fim do negócio. Há um negócio que vai acabar. Há uma questão legal. Uma má notícia. Que se realizará de surpresa com esta empresa. Então, no que está para vir? Poderá acontecer alguma coisa a esta empresa? E poderia ter a ver com uma morte de alguém? E haver aqui uma situação que se vai realizar, que implicará mudanças, até no emprego atual. Poderá ser por uma questão de herança, poderá ser alguém que vai morrer. Estão a compreender? Poderá ser decisões grandes que vão acontecer. E não diz quem. Mas, vão-se concretizar aqui situações de surpresa para ela, com o atual trabalho também. E depois vemos que ela, com respeito ao trabalho dela agora, ela vai ser ajudada. Ela vai ter umas transações comerciais que o outro está a querer realizar. Realizar o tal outro anterior. E que anda nervoso e aflito, inquieto, com gritos, com nervos, com insónias. Ele é uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa inquieta. Insatisfeita. Mal caráter. Uma pessoa narcisista, egoísta. Que só visa as coisas que ele quer. A paixão dele é apenas dinheiro. E mais nada do que dinheiro. É uma pessoa que não olha a meios para atingir os objetivos. É uma pessoa sem escrúpulos. E ainda está aqui uma comunicação. Entre eles. Sobre essas decisões. Sobre essas coisas. Como é que vão resolver. Aqui seria o monte do que já está. E do que tem vindo a acontecer. E do que foi antes. Ela foi boa. Ela vai além da proteção e de ser boa pessoa. Que é o que esta carta aqui representa. Vai ter surpresas. Vai ter que saber que está para acontecer uma surpresa entre ela e a outra pessoa que a protege. Com assinaturas de documentos. Que vão surgir repentinamente. Com triunfo. Grande triunfo. Portanto. Acredito que ela. Com respeito a esta. Que poderá ser parente e amiga. Vai ter aqui de golpe um grande sucesso. Para resolver. Com triunfo. E com triunfo financeiro também. Alguma coisa que tem vindo a demorar a acontecer. Mas que vem acontecendo. Com atraso. Mas que acontece. Para ela. Portanto. Novamente. De repente. Para ela. Ela vai ter um sucesso. Estão a perceber? Esta é ela. Esta é ela. Esta é ela. Esta é a tal proteção. Parente. Mãe. Amiga. Uma pessoa boa. Santa. Santinha. O que vocês quiserem pôr. Ou tudo junto. Ela vai ter repentinamente um sucesso. Que tem vindo à espera. Acontecer. Que está demorado. Mas que acontece. Ela poderá futuramente vir a ter um compromisso. Que ela também vai gostar muito. Também com o tal. Atual. Esta pessoa aqui. É a tal pessoa. Que é a carta bondosa. Da proteção. Que podia representar uma mãe. Com dinheiros. Que vão modificar a vida dela. Que podiam vir estes dinheiros. Por parte desta também. Com novas possibilidades de vida para ela. Totalmente diferentes. De surpresa. Há aqui. Ajudas. Para ambas. Vocês podem fazer triângulos. Eu já vos ensinei isso em outro vídeo. Vocês podem fazer triângulos. Podem consultar triângulos. Estão a entender? E aqui nós vemos que esta é ela. Portanto. A gente analisa assim. Benefícios desta. Para ela. Também. E vice-versa. E benefícios. Que vêm trazer mudanças. A nível. Laboral. Estão a ver? E aqui temos. Que. Esta outra pessoa. Vai lhe acontecer alguma coisa. Uma infelicidade. À outra pessoa. Do trabalho anterior. Esta outra pessoa. É uma pessoa amargada. Infeliz. Frustrada. E aqui. Esta infelicidade. A caminho. Esta separação. Vai-se dar. Entre elas. As duas. Aqui vemos. Se pusermos a ela. Aqui. Benefícios. Ela. Beneficiá-lo. A ele. Ao outro. O outro trabalho. E benefícios dele. Ou benefícios. Para ele. A nível de trabalho. No trabalho. E ela pode ter. Os dois trabalhos. E no imprevisto. O outro. Vai iniciar. Um novo projeto. Com respeito. Com respeito. Ao outro homem mau. No trabalho anterior. Ele tem assuntos. Para resolver. Legais. Legais. É tudo o que implica. A lei. Assinaturas. De documentos. Autorizações. Etc. E legais. Também. Significa. Fiscalizações. Significa. Prisões. Significa. Muita coisa. Tudo o que é da lei. Vocês entendem. O que eu quero dizer. Aqui. Sendo ele. Novamente. Fizerem um triângulo. Olhem só. O que há neste triângulo. Ele vai ter uma chatice. Um aborrecimento. Com a lei. Que convém. Não indispor. Porque pode virar-se contra ele. Feio. De uma forma feia. E. Aqui nós. Podemos ver também. Ela. Aqui é o passado. O passado. Mas. Não dá para ver futuro. Ele teve no passado dela. Em termos de trabalho. Que este é um monte de trabalho. Da casa. A casa representa o trabalho. Ela. Teve. A trabalhar com ele. E ela. Ao lado dele. Só teve chatices. Esta carta aqui. Significa. É assim que vocês leiam. Prestem atenção. Ela. No trabalho anterior. Com este. Só teve chatices. Porque este. É o. É o. Fulano. E desgostos. Desgostos grandes. Que ela teve com este. E pronto. E nós vemos. Assim. E depois. Se quiserem. Podem cruzar. As cartas. Esta. Daqui. Esta daqui. Esta daqui. Esta daqui. E fazem isto. Ao baralho todo. E aqui seria. A carta do casamento. O que é o casamento? Quando em questão de trabalho. É parceria. É compromisso. Entendem? É um acordo. Entre duas pessoas. Ela vai ter. A proteção. E aqui. Esta proteção. Ao lado dela. Significa que ela. No compromisso dela. Ela foi boa. Ela protegeu muito. Entendem? Ela teve uma postura de mãe. Nesse compromisso que ela tinha. Aqui há uns dinheiros. Para ela também. Que ela poderá vir a realizar. Com o novo. E com o atual. Em transações. Com melhoria. De situação financeira. Transações comerciais. Que a podem trazer. A uma melhoria de vida financeira. Com o trabalho atual. Com a empresa atual. Com o empresário atual. Aqui nós temos. Uma proteção. Que chega a ela. De surpresas. E ainda. Com respeito. Ao trabalho. Atual. Detrás. Esta pessoa. Apareceu. De momento. Com surpresa. Para ela. Demorou a aparecer. Mas apareceu. E apareceu. Com assuntos. Que envolvem. Coisas de trás. Que é o que aqui quer dizer. O novo. Detrás. Não é só dinheiro. São atrasos. São obstáculos. São coisas de trás. Do passado. Coisas que estão. Detrás. Que tem. Demorou. Mas. Que veio a aparecer. Demorou. Mas chegou. Entendem? Esta pessoa. Do passado. Ela demorou. Mas chegou. E chegou de surpresa. Aqui temos a surpresa. Uma prenda. Que ela vai receber. Temos aqui benefícios. E. Aqui uma grande infelicidade. Para esta outra parte. Esta pessoa. Ou morre. Ou vai acontecer alguma coisa. Muito grave. Que ainda vem. A necessitar. De ajuda. De uma ajuda. De uma ajuda. Muito grande. É a outra pessoa. A do passado. Temos um acontecimento decisivo. Então. Para ela. E aqui a boa notícia. É que ela decide bem. Com triunfo. Com sucesso. Que já vem a caminho. Sucesso. Para ela. Incluindo. Financeiro. De imagem. De. De tudo. Ela vai ter um grande sucesso. A todos os níveis. O sucesso está aí. Para ela. Realiza-se. De facto. A comunicação. De este. Do anterior. Estando ela. Já. A trabalhar. No. Emprego. Atual. E ela. Pensar. No que ela está a fazer. Quanto é que ela estará a ganhar. Como é que ela estará. Etc. Aqui temos. A carta. Do trabalho. E aqui. Documentos. Que ela vai assinar. Que ela tem. Que ter. Cuidado. Porque aqui. Oito. Ao lado disto. Significa que ela tem que ter cuidado. Cuidado com o que ela escreve. Cuidado com o que ela assina. Porque podem falsificar. Podem haver roubos. Podem fazer coisas. E depois. Que ela tem que ter cuidado. Com coisas. Com coisas. Que não estão bem. Assentos. Bem programadas. Isto aqui. É. Uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Grave. Com uma inquietação grande. Que poderia ser. O próprio fim. Dele. Isto é. No que está para acontecer. Depois vocês podem ver aqui. O compromisso. Que ela tem. Com este novo. De agora. Porém. Há surpresas. Com outras coisas. Que virão. A realizar-se. Em decisões. Para ela. Mas aqui. Boas. Quer dizer. Que o novo. De agora. Poderá vir. Com surpresa. Para ela. A proporcionar. Novas coisas. Entendem? Aqui temos. Os dinheiros. Que ela vai receber. Também. Com a tal proteção. Dela. Através. Desta outra pessoa. Que chega a ela. A beneficia-la. Muitíssimo. De surpresa. E ela aqui. Vai voltar. A assinar coisas. Com o outro. E tem que ter. Muito cuidado. Com o que ela assina. Com o outro. Com o anterior. Não deve assinar. Nada. Que. Não seja. Bem analisado. Um contrato. Que assim seja. Que ela vá fazer. Tem que ser por escrito. Tudo assinado legalmente. E verbalmente. Não. Tem que ser. No papel. Esta é a carta. Então. Do contrato. Que poderia existir. Entre eles. Os dois. Mas desta vez. Tem que beneficiar. A ela. Aqui temos. A dama. Prontos. A dama. De. De paus. Que é ela. Aqui são. Coisas. Que ela vai realizar. Com demora. Com triunfo. Mas ele vai ter um problema. Ele vai adoecer grave. Também. Ele vai adoecer gravemente. Aqui temos ela. Com novas possibilidades. De regressar com ele. Com o tal. Eis. Mas. Este Eis. Vai ter uma infelicidade. Grande. E ela vai ter notícias. Disso. Muito brevemente. E por aí vai. Isto já é um vídeo. Muito longo. De uma hora. Podíamos continuar. Como eu vos ensino. Nos métodos todos. Ainda. Ver ao contrário. Mas ficaria um vídeo. Muito longo. Eu já vi mais do que suficiente. Para poder. Dizer. O que é que se está a passar. Espero então. Que vocês tenham gostado. Desta aula. Os que seriamente. Gostam. De aprender. E que se dedicam. Eu desejo então. Boas práticas. Boas vibras. Muita luz. Muita iluminação. Muita concentração. Muita dedicação. Sempre que estiverem. Com energia baixa. Não façam nada. Ou sobre influência. De drogas. Ou de álcool. Ou que seja. Não usem. Estas consultas. Quando não tiverem. 100%. Este é o meu desejo. De boas. Vibras. Para vocês. No que vem. Nestes momentos difíceis. Vamos elevar os nossos sentimentos. Para que. Haja paz. E harmonia. Equilíbrio no mundo. Quem precisar. De uma consulta. Comigo. Privada. Pode me contactar. No whatsapp. No mais um. 7 8 6 2 5 9 3 9 3 6. Eu. Estou. Na Flórida. Nos Estados Unidos. Em Miami. Os pagamentos. São sempre. Via Paypal. E desejo a todos. Então. Muito. Muito. Sucesso. Gratidão. Por deixar-me entrar. Nas vossas casas. Não se esqueçam lá. De pôr um dedinho para cima. De compartilharem. Compartilharem. Enfim. De ajudar um pouquinho aqui. A crescer. O meu canal. Obrigada. Abraços.